O bicho pegou geral. Tem alguém querendo guerra? E é comigo a coisa. Não, eu tenho certeza. É guerra. Eu vou descobrir quem é que tá por trás disso. Eu vou te dizer mais. Seja quem for, pode ser até o guri, que eu vou responder a altura, meu irmão. Eu vou responder a altura. Maura, vai demorar muito pra servir? Isso tudo é fome, papai? É que eu tenho um compromisso. Ih, então pode avisar pro seu compromisso pedir uma pizza, porque a coisa aqui vai demorar, viu? Ai, desculpem, desculpem o atraso. Que isso, Vânia? Atraso nenhum. Você faz o horário. Tudo bem? Nando, vem falar com a sua mãe. Oi, mãe. Vai. Vai lá. Nando. Oi, minha filha. Vem. Oi, minha filha. Oi. O Júnior ainda não desceu. Vamos pro meu quarto comigo? Ah, claro. Ai, fala sério, né, gente? Minha mãe é uma dama. Sua mãe, querido. Porque o pai é um casca grossa, né? Vamos combinar. Depois de tudo que elas passaram, a Maura ainda tem o que dizer pra Vânia. Armando, quando existe um fio de sentimento entre as pessoas, elas sempre vão ter o que dizer. Ah, bobagem. Você não vai entender isso nunca, né? Eu procuro não pensar nessa coisa terrível. A separação, as revelações. Ou eu refazia a minha vida, ou eu me acabava. Isso é mais forte do que eu imaginava. Eu penso muito em tudo. Eu tô sofrendo muito. Vânia, você também precisa refazer a sua vida. Não é tão fácil. Eu vou te dizer uma coisa que eu achei que eu nunca fosse dizer. Que é... Você precisa tirar o Bruno da sua vida. Maura, Maura... É isso, Vânia, é isso. Enquanto você ficar lembrando, ficar cultivando os momentos que você passou com ele, você vai sofrer. Vai ser só sofrimento. Maura. Eu nunca pensei que pudesse ouvir isso de você. Você é muito generosa. Você é... Você é uma... Meu Deus, você é... Você é uma mulher forte. Eu que te achava tão frágil. Vem morar aqui, vem. Fica perto do Nando. O Nando não me quer. Tenha paciência com ele. Eu tô me sentindo tão sozinha, Vânia. Eu sinto falta de você. Não, eu não posso mais viver debaixo da sua asa, nem da asa do papai. Eu me acomodei. Vocês me deram tudo e eu fiquei na minha. Como uma menina mimada, uma mulher mimada. Eu tinha tudo, tinha tudo. Dinheiro, casa, comida. Não me preocupava com nada. Coisa feia, né? Eu tenho que... Sei lá, eu tenho que crescer. Ser uma... Ser uma mulher correr atrás da vida. Mas claro. Claro, você pode isso. Você quer me ajudar? Então... Me ajuda a convencer o papai a me aceitar na agência. Você quer trabalhar lá? Não como empregada, não. Isso não. Eu não quero ser empregada do papai. A agência vai ser nossa um dia, não vai? Vai, vai, por herança. Eu quero... Eu quero entrar lá, aprender tudo. Sabe, tá pronta pra assumir a empresa um dia. Você também tem o seu direito. Tá bom. Vamos... Vamos brigar por isso. Agora você precisa me ajudar. Eu preciso detonar a fã, meu amor. Tony. Tony, o que você tá... Você tá me sentindo bem, meu amor? O que tá acontecendo? Você tá ardendo em férias. Eu vou chamar o médico agora. Olá. Eu vou chamar o médico. Não, Ligia. Tô aí. Não, Ligia. Não, não. Não, não. Alô. Eu tô precisando de uma ambulância com urgência. Não, não. Eu tô precisando de uma ambulância com urgência. Eu tô precisando de uma ambulância com urgência. Minha. Não, não. Não é perigoso. Amor. Amor. Vocês podem investigar o chip. E aí, falta mais alguém? Falta o meu pai. Será que ele vem mesmo, Júlio? Claro que ele vem, mãe. Minha delha, eu acho que a gente pode servir, né? Mãe, espera o meu pai. Pedro, vai chamar a Nina. Pois é, mãe. Ela não quer descer. Eu falei com ela. Vai lá, vai. Vou lá, então. Bom, vamos? Vamos. Aonde você vai se sentar, Dulce? Eu tenho a minha cadeira cativa. Aham. Ah, é, é. Tá bom. Tudo bem. Meu pai chegou. Bom dia a todos. Como é que tá? Vem cá, filho. Vou dar um abraço aqui. E aí, meu sobrinho. Parate, tudo bom? É, é. Vamos ver vocês. Como é que tá? Vocês estão bem? É? Ótimo. Tá tudo bem? Tudo ótimo, pai. Vai, Nina. Como é que você tá? Ah, eu tô bem. Tô muito bem. E você, Bruno? Tô bem, né? Meu... Meu ombro ainda dói um pouquinho, mas tá melhorando. Então. Vamos lá. Família toda reunida, hein? Coisa boa, coisa bonita. Não, não. Bruno, espera. Eu vou sentar na cabeceira. Perdi meu lugar? Pois é, né? Sou eu que comando a casa agora? Aí. O mundo agora é das mulheres. Isso aí, vamos ver. Vem cá. Onde é que eu me sento, então? Acho que ali tá bom, Bruno. Tá ótimo. Vamos sentar aqui. Bom, vamos sentar, gente. Vamos sentar. Não, não. Eu tive uma ideia melhor. Vamos sentar? Adoro essas piadas. Que ótimo. E, Armando, ó. Como é que estão as coisas, hein? Ah, 18% de retração com essa crise. Crise, Crise. Eu não tô entendendo por quê, Nina? Porque eu não sou da família. Mas você vai ser. Não é verdade. Imagina, com esse meu passado complicado, a violência do meu ex-marido. E olha só, a mãe não me aceita. Ela tenta, mas não me aceita. Meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Por que eu ainda não fui embora dessa casa? Você é minha mulher, Nina. Você tá aqui por minha causa. E aí, seu pai? Meu pai não manda mais nada aqui. Quem manda é minha mãe. Ela pediu pra eu vim te buscar, Nina. Ela pediu? Ah, eu vim de qualquer jeito, né, meu amor? Mas ela pediu. Ela te quer na família, Nina. Ela te aceita. Ela não me aceita. Ela tenta me aceitar. Tenta? Vem, meu amor, deixa de bobagem. Não, eu tenho medo. Medo de quê? Sei lá, eu posso perder a cabeça. Eu vou estar do seu lado. Olha, Pedro. Se alguém, se é qualquer coisa que me ofenda... Eu te defendo, Nina. Olha que eu perco a cabeça. E o seu pai é uma pessoa, ele é muito agressivo. Vem. Você é mesmo que eu vá? Quero. Olha que eu vou, hein? Eu vou. Vamos. Eu vou e vou enfrentar. Vamos, enfrenta. Não vai acontecer nada. Você vai ver. Eu vou. Ah, adorei esse lugar, viu? Fica mais perto da comida. Engraçado. Eu adorei a cabeceira. Ô, Pedro. Boa noite. Boa noite. Pedro, senta aqui do meu lado com a Nina. Ô, Maura. O que significa isso? Você me chamou pra esse jantar aqui pra me provocar? Provocar por quê, Bruno? Essa mulher aqui. Ô, pai. Ô, Bruno. Eu não admito. Seu Bruno, não admite o quê? Você tá colhendo essa mulher como parte da nossa família? Ela vai fazer parte da nossa família. Nem da minha, nem da sua. Seu Bruno, por favor. Eu vou viver com a Nina, pai. Tem que escolher entre ela e eu. Eu escolho ela. Você perdeu a cabeça, moleque. Perdeu a cabeça. Ela fez você perder a cabeça. Ela deu um golpe na nossa família. Doutor Bruno, me escuta. Eu tenho que escutar. Ô, Bruno. Eu sou da família. Quero o senhor. Quero ou não? Eu não quero. Eu estou esperando um filho do Pedro. O quê? Eu sou grávida. Jesus. Caramba. Foi grávida. A senhora foi capaz de engravidar. Esse é o golpe mais sujo que alguém já deu na nossa família. Eu não admito. Eu não aceito. Eu não aceito essa gravidez. Vou processar essa vegarista. E aí E aí E aí E aí E aí